Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E hoje nós vamos dar sequência, então, no passo a passo do Sonic. Nós já temos os pezinhos, as mãozinhas, os espinhos, a cauda e as orelhinhas feitas, que foram o que a gente fez na parte 1 e parte 12 dessa videoaula. Então, hoje nós vamos começar a fazer a cabeça do nosso personagem. Vamos lá? Vamos iniciar a cabeça com a cor azul também. Nós vamos fazer com essa linha azul um anel mágico. Dentro desse anel mágico agora, nós vamos colocar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feitos os seis pontos baixos, fecho o anel mágico e nós vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Ou seja, em cada um dos seis pontos da carreira anterior, nós vamos fazer dois pontos baixos em cada um deles. Então, já fiz dois pontos baixos, já fiz o aumento aqui no primeiro ponto. Lembrando que sempre na segunda carreira eu vou escondendo, arrematando o fio do anel mágico por entre os pontos, para ele ficar bem firme. Então, eu vou continuar fazendo aumentos em cada um dos pontos até finalizar a carreira. Já retorno com vocês. Segunda carreira concluída, temos agora doze pontos baixos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E vamos repetir essa sequência de um ponto baixo e aumento por seis vezes até finalizar a carreira. Então, já fiz um ponto baixo, no segundo aqui já fiz um aumento, então, vou marcar o início da carreira. E agora, eu vou repetir isso por mais cinco vezes. Assim que a minha terceira carreira estiver concluída, eu já retorno com vocês. Terceira carreira concluída, tenho agora dezoito pontos baixos. Vamos, então, para a carreira número quatro. Na carreira número quatro, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Eu vou marcar esse primeiro ponto. E agora, então, a gente vai começar a sequência de repetições. Então, qual que vai ser a nossa sequência de repetições? Vai ser um aumento. Então, no segundo ponto aqui, eu faço um aumento. Feito o aumento, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, essa é a sequência que a gente vai seguir. Então, um aumento e dois pontos baixos, a gente vai repetir isso por cinco vezes. Então, eu vou fazer as minhas cinco repetições de um aumento e dois pontos baixos. Assim que eu finalizar essas cinco repetições, eu retorno com vocês. Terminei minha sequência de cinco repetições de um aumento e dois pontos baixos. Ficaram aqui no final da carreira dois pontos baixos. No primeiro deles, aqui, eu faço um aumento. E no último, eu faço um ponto baixo. Carreira número quatro concluída, temos agora 24 pontos baixos. A carreira número cinco, agora, a sequência vai ser a seguinte. Nós vamos fazer três pontos baixos. Um, dois e três. Vou marcar o primeiro ponto. No próximo ponto da carreira, eu faço um aumento. E essa sequência, a gente vai repetir por seis vezes até finalizar a carreira. Então, eu já fiz uma sequência aqui, mais cinco repetições. Assim que a minha carreira número cinco estiver concluída, eu retorno aqui com vocês. Quinta carreira concluída, temos agora 30 pontos baixos. Vamos, então, para a carreira número seis. A carreira número seis, a gente vai iniciar fazendo dois pontos baixos. Um. E dois. Feitos os dois pontos baixos, agora, a gente vai iniciar a sequência de repetições. Então, qual que vai ser a sequência de repetição da carreira número seis? Nós vamos fazer um aumento. Um aumento. E na sequência, quatro pontos baixos. Um. Dois. 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 Três. E quatro. E essa sequência de um aumento e quatro pontos baixos, eu repito por cinco vezes. Eu vou fazer as minhas repetições aqui. Assim que as cinco vezes estiverem feitas, eu retorno com vocês. Já finalizei aqui, então, minha sequência de repetições. Ficaram, no final aqui da carreira, três pontos baixos. No primeiro deles, eu vou fazer um aumento. E nos outros dois, um ponto baixo em cada um deles. E assim, então, eu finalizo a carreira número seis. E nós temos agora, 36 pontos baixos. Na carreira número sete. Na carreira número sete, nós vamos iniciar. Nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois, um, dois, marco meu primeiro ponto, três, quatro, e cinco. No próximo ponto, eu faço um aumento. E nós vamos repetir essa sequência de cinco pontos baixos e um aumento por seis vezes até finalizar a carreira. Já fiz uma, eu tenho que fazer mais cinco vezes agora. Agora, vou fazer os meus aqui. Assim que eu tiver com a carreira número sete concluída, eu retorno com vocês. Carreira número sete concluída, temos agora 42 pontos baixos. Pra carreira número oito, agora, nós vamos iniciar fazendo três pontos baixos. Um, dois, um, dois, e três. Vou marcar o primeiro ponto da carreira. E agora, nós vamos iniciar a nossa sequência de repetições. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um aumento. E na sequência, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, essa sequência de um ponto, de um aumento e seis pontos baixos, nós repetimos por cinco vezes. Já fiz uma, tenho que fazer mais quatro. Vou fazer, finalizar minhas cinco sequências de repetições. Assim que elas estiverem concluídas, eu retorno com vocês. Terminei aqui a minha sequência de cinco repetições, de um aumento e seis pontos baixos. Tenho aqui no final da carreira ainda quatro pontos baixos. No primeiro deles aqui, eu vou fazer um aumento. E nos últimos três pontos, três pontos baixos, um pra cada um da base. E assim, então, eu finalizo a carreira número oito com quarenta e oito pontos baixos. Vamos agora pra carreira número nove. A carreira número nove, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir esses sete pontos baixos e um aumento por seis vezes até finalizar a carreira. Então, eu fiz dois, três, quatro, cinco, seis e sete. No próximo, eu faço um aumento. Vou repetir isso por mais cinco vezes até finalizar a minha carreira. Assim que eu tiver concluído a carreira número nove, eu retorno com vocês. Carreira número nove concluída. Temos agora cinquenta e quatro pontos baixos. Vamos, então, para a carreira número dez. Na carreira número dez, nós vamos iniciar fazendo quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Após os quatro pontos baixos, vamos iniciar, então, nossa sequência de repetições. Nós vamos fazer da seguinte forma, então, as repetições. Um aumento, um e dois pontos no mesmo ponto de base, seguidos de oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, essa vai ser a nossa sequência de repetições. Um aumento e oito pontos baixos. Nós vamos repetir isso por cinco vezes. Eu vou fazer as minhas cinco vezes aqui, assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Finalizei minha sequência de cinco repetições. Ficaram aqui, ao final da carreira, cinco pontos baixos. No primeiro deles, eu faço um ponto baixo. É um aumento, desculpa. E nos outros quatro, um ponto baixo em cada um deles, mais quatro pontos baixos. Dois, três e quatro. Então, eu finalizo a carreira número dez com sessenta pontos baixos. Na carreira número onze, agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer nove pontos baixos e um aumento. E vamos repetir isso por seis vezes. Um, dois. Marco o primeiro ponto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No próximo, um aumento. Então, repito essa sequência por mais cinco vezes até finalizar a carreira. Vou fazer a minha aqui, assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Finalizei aqui, então, a carreira número onze. Tenho agora sessenta e seis pontos baixos. A partir daqui, agora, a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto. Quantas carreiras de ponto sobre ponto? Onze carreiras. Nós vamos fazer da carreira número doze até a carreira número vinte e dois, apenas ponto sobre ponto. Ou seja, cada uma dessas onze carreiras vai ter também sessenta e seis pontos baixos. Eu vou fazer as minhas onze carreiras aqui. Assim que eu tiver concluído a carreira número vinte e dois, eu retorno com vocês pra gente dar sequência no passo a passo. Finalizei aqui, então, a carreira número vinte e dois. Eu tenho agora um total, eu continuo ainda com um total de sessenta e seis pontos baixos. A partir da carreira número vinte e três, agora, a gente vai começar a fazer diminuições. Então, na carreira número vinte e três, a nossa sequência vai ser nove pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir isso por seis vezes. Um, dois, 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 três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Feitos os nove pontos baixos, eu vou agora, então, fazer uma diminuição. Então, vou pegar uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, vou puxar minha laçada e arrematar o fio. Repito essa sequência de nove pontos baixos e uma diminuição por mais cinco vezes até finalizar a carreira. Assim que minha carreira tiver concluída, eu já retorno com vocês. Terminei a carreira número vinte e três, tenho agora, novamente, sessenta pontos baixos. Na carreira número vinte e quatro, agora, qual que vai ser a nossa sequência? Então, eu vou iniciar a carreira número vinte e quatro fazendo quatro pontos baixos. Um, dois, vou marcar aqui o primeiro ponto. Três e quatro. Feitos os quatro pontos baixos, agora, eu vou começar a minha sequência de repetições. Então, eu vou fazer uma diminuição. Então, uma alcinha de um ponto. Uma alcinha do outro. Puxo a laçada. E arremato. Então, fiz a diminuição. Na sequência, eu vou fazer oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E é essa sequência de uma diminuição e oito pontos baixos que eu vou repetir por cinco vezes no total. Fiz uma vez aqui já, vou fazer mais quatro vezes. Assim que a quinta sequência de diminuições, de repetições, estiver concluída, eu retorno com vocês pra gente finalizar a carreira. Terminei, então, as cinco sequências de repetições. Ficam aqui, pra gente finalizar a carreira, ainda seis pontos baixos. Nos dois primeiros que eu tenho aqui, eu vou fazer mais uma diminuição. E nos últimos quatro, um ponto baixo para cada um deles. E assim, então, eu vou terminar essa carreira número 24, novamente, com 54 pontos baixos. E assim, a gente já pode começar a carreira número 25. Na carreira número 25, agora, a nossa sequência de repetições vai ser a seguinte. Nós vamos fazer sete pontos baixos. Um, dois. Marquei o primeiro ponto pra não perder. Três, quatro, cinco, seis e sete. Nos próximos dois, vou pegar uma alcinha de cada um deles. E vou fazer uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência de sete pontos baixos e uma diminuição por mais cinco vezes até finalizar a carreira. Assim que minha carreira número 25 estiver concluída, eu já retorno aqui com vocês. Três, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Terminei a carreira número 25, tenho agora 48 pontos baixos novamente. Na carreira número 26, agora, como que a gente vai trabalhar? Eu vou iniciar fazendo três pontos baixos. Um. Dois. Três pontos baixos. Vou marcar aqui o primeiro deles. E vou iniciar agora a sequência de repetições. Então, minha sequência de repetições vai ser qual? Eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, uma diminuição. Desculpa. E na sequência dessa diminuição, vou fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. E essa, então, vai ser a sequência que eu vou repetir por toda a carreira. Uma diminuição e seis pontos baixos. Faço, fiz uma vez já a sequência, faço por mais quatro, até completar cinco vezes. Quando eu tiver com as cinco vezes concluídas, eu retorno com vocês pra gente concluir essa carreira número 26. Terminei aqui, então, as minhas cinco sequências de uma diminuição e seis pontos baixos. Tenho pra finalizar a carreira aqui ainda cinco pontos baixos. Nos dois primeiros pontos aqui, eu vou fazer uma diminuição. Ficam ainda três pontos baixos. Nesses três pontos baixos, vou fazer um ponto baixo em cada um deles. E assim, então, eu finalizo a carreira número 26, agora com 42 pontos baixos. Carreira 27, agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Eu vou aqui marcar meu primeiro ponto. Três. Quatro. E cinco. Feitos os cinco pontos baixos, nos próximos dois, vou pegar uma alcinha de cada e vou fazer uma diminuição. E é essa sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição que eu vou fazer por toda a carreira. Então, por seis vezes. Assim que a minha carreira número 27 estiver concluída, eu vou retornar aqui com vocês pra gente ver a sequência da carreira número 28. Carreira número 27 finalizada, tenho agora, novamente, 36 pontos baixos. Pra carreira número 28, agora, como que nós vamos fazer? Então, eu vou iniciar a carreira número 28 fazendo dois pontos baixos. Um e dois. Eu vou marcar esse primeiro ponto, esse primeiro ponto pra não perder. E agora, eu vou começar com a minha sequência de repetições. Então, qual que vai ser a sequência dessa carreira? Nós vamos fazer uma diminuição. E na sequência, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Então, eu vou repetir essa sequência de uma diminuição e quatro pontos baixos por cinco vezes. Assim que a minha sequência de cinco repetições estiver concluída, eu retorno aqui com vocês pra gente finalizar a carreira número 28. Finalizei minha sequência de cinco repetições. Tenho aqui no final da carreira ainda quatro pontos baixos. Nos dois primeiros aqui, eu vou fazer uma diminuição. Então, uma alcinha do primeiro, uma alcinha do segundo, puxo a minha laçada e arremato o meu ponto baixo. Nos dois últimos pontos da carreira, vou fazer um ponto baixo em cada um deles. E assim, então, eu finalizo a carreira número 28. Agora, eu tenho 30 pontos baixos. Vamos, então, pra carreira número 29. Na carreira número 29, então, agora, a gente vai fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer três pontos baixos. Um, dois e três. Eu vou marcar aqui o primeiro ponto. E na sequência, eu vou fazer uma diminuição. Então, uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo a laçada e arremato o meu ponto. E vai ser essa sequência que eu vou seguir por toda a carreira. Então, três pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir isso por seis vezes. Assim que a minha carreira 29 estiver concluída, eu retorno aqui com vocês. Tá bom? Terminei a carreira 29. Tenho agora 24 pontos baixos na carreira. Carreira 30 agora. Na carreira 30, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. E agora, então, a nossa sequência de repetições, que vai ser a seguinte. Então, nós vamos ter uma diminuição. E depois da diminuição, dois pontos baixos. Um e dois. E é essa sequência de uma diminuição e dois pontos baixos, que eu vou repetir por cinco vezes no total. Então, já fiz uma. Vou fazer mais quatro vezes. E assim que eu terminar as quatro vezes, eu volto com vocês aqui pra gente fazer a finalização dessa carreira. Finalizei, então, as cinco sequências de repetições. Tenho aqui pra finalizar a carreira ainda três pontos baixos. Nos dois primeiros aqui, eu vou pegar uma alcinha de cada um deles. Vou puxar minha laçada e fazer uma diminuição. E no último pontinho da carreira, eu faço um ponto baixo. Então, agora, eu vou tirar meu marcador. Vou no próximo ponto aqui e faço um ponto baixíssimo. Já posso arrematar o fio e vou deixar uma parte de fio para a costura. E aqui, então, finalizei essa carreira número 30 com 18 pontos baixos. E agora, então, eu vou colocar enchimento na minha peça. Terminei de colocar enchimento. Então, a cabeça do Sonic ficou desta forma. Agora, nós vamos começar a fazer o corpo dele. O corpo, a gente vai iniciar com a linha bege. Com essa linha bege, eu vou fazer um anel mágico. Feito o anel mágico, então, minha primeira carreira. Agora, nós vamos fazer seis pontos baixos dentro desse anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feitos os seis pontos baixos, eu vou fechar o anel mágico. Puxo, bem puxadinho, para ficar bem fechado. Minha segunda carreira, agora, nós vamos fazer seis aumentos. Ou seja, em cada um dos seis pontos baixos da primeira carreira, nós vamos colocar dentro de cada um deles dois pontos baixos. Então, no primeiro ponto baixo da carreira, um e dois, eu vou marcar aqui esse primeiro ponto baixo. E assim, eu vou seguindo, fazendo dois pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, até finalizar essa segunda carreira, até chegar lá no marcador novamente. Finalizo, então, a minha segunda carreira com doze pontos baixos. A terceira carreira, agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, no primeiro ponto baixo aqui, eu vou fazer um aumento. Um e dois pontos no mesmo pontinho da base. Marco aqui, então, meu primeiro ponto, para não perder o início da carreira. Nos próximos dois pontos ainda, eu vou fazer aumentos. Então, ou seja, nessa carreira, eu vou começar fazendo três aumentos. Feitos os três aumentos, agora, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, e três. Nos próximos três pontos, vou novamente fazer três aumentos. Então, um aumento. Dois aumentos. E três aumentos. Nos últimos três pontos da carreira, vou fazer um ponto baixo em cada um deles. E assim, então, eu finalizo essa terceira carreira, tenho agora dezoito pontos baixos. Vamos para a quarta carreira. Nessa quarta carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Os dois primeiros pontos aqui da carreira, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Então, fiz dois pontos baixos, vou marcar o primeiro ponto e vou continuar. Nos próximos três pontos da carreira, eu vou fazer um aumento em cada um deles. Um aumento. Dois aumentos. E três aumentos. Na sequência, agora, eu vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Na sequência, vou fazer pelos próximos três pontos, mais três aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, eu finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento por seis vezes. Um, dois, três, um, dois, marco aqui o primeiro ponto. Três, no próximo, um aumento. E repito essa sequência de três pontos baixos e um aumento por mais cinco vezes até finalizar a carreira. Quando a minha carreira estiver concluída, eu já retorno aqui com vocês. Finalizei, então, a quinta carreira. Tenho agora, tenho agora, 30 pontos baixos. Vamos para a sexta carreira. Na sexta carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos iniciar fazendo dois pontos baixos. Um e dois. Eu vou marcar esse primeiro ponto. E agora, eu vou iniciar a minha sequência de repetições. Então, qual que vai ser a sequência de repetições? Eu vou fazer um aumento. Um e dois pontos no mesmo ponto da base. E vou fazer na sequência quatro pontos baixos. Um, dois, três, e quatro. Então, vai ser essa sequência de um aumento e quatro pontos baixos que eu vou repetir por mais quatro vezes. Até totalizar cinco sequências dessa repetição. Assim que as minhas cinco vezes estiverem prontas, eu retorno aqui com vocês pra gente finalizar a carreira. Terminei as minhas cinco sequências de repetições de um aumento e quatro pontos baixos. Ficaram aqui no final da carreira ainda três pontos baixos. Nesse primeiro aqui, eu vou fazer um aumento. E nos próximos dois, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. E assim, então, eu finalizo a carreira número seis com 36 pontos baixos. Na carreira número sete agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. E a gente vai repetir isso por seis vezes. Então, vamos lá. Um, dois, marco o primeiro ponto. Três, quatro, e cinco. No próximo pontinho da carreira, eu faço um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Repito essa sequência até finalizar a carreira. Assim que a minha sétima carreira estiver pronta, eu retorno com vocês. Já estou aqui finalizando a sétima carreira. Nessa sétima carreira, eu tô ficando com 42 pontos baixos. Não finalizei o último ponto, por quê? Nós vamos finalizar esse último ponto com a linha azul. Então, vou pegar a linha azul. Vou fazer uma laçadinha inicial nele. E com essa laçadinha inicial, eu vou aqui, vou finalizar, então, o último ponto, o ponto 42 da minha carreira. Vou tirar o marcador. E agora, nessa próxima carreira, eu não vou usar marcador, porque a gente vai ter a diferenciação de carreiras pela cor do fio. Então, vamos lá. Então, finalizada essa carreira, vamos iniciar a carreira número oito agora. Na carreira número oito, nós vamos fazer uma sequência de 42 pontos baixos, ou seja, apenas ponto sobre ponto. Só que nós vamos pegar apenas pela alcinha de trás do nosso ponto. Então, vamos lá. Por toda a carreira, apenas ponto sobre ponto. Então, vai ficando dessa forma. Depois que a gente fizer alguns pontos, a gente pode cortar, então, a linha bege, porque a gente não vai mais utilizar nessa parte da peça. Então, eu fiz uns seis pontinhos ali, eu venho e arremato, então, a minha linha bege. E com a linha bege e com a linha azul aqui, eu vou fazer um nozinho, só pra não soltar essas duas pontinhas de fio com o passar do tempo. Então, puxei a linha bege pra trás, vou juntar ela aqui com a linha azul e vou fazer dois nozinhos só pra deixar bem arrematadinho. E essa parte vai ficar aqui, que depois ela fica pra dentro da peça, não vai nos incomodar. Eu vou seguir aqui fazendo os meus pontos baixos pegando pela alcinha de trás. Assim que eu finalizar essa carreira, eu retorno com vocês pela sequência no passo a passo. Finalizei, então, a carreira número oito. Continuo tendo 42 pontos baixos, só que agora na cor azul. E agora, pelas próximas sete carreiras, da carreira nove até a carreira número quinze, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas próximas sete carreiras vai ter também 42 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas sete carreiras aqui. Assim que eu tiver com a carreira número quinze concluída, eu retorno com vocês pra gente dar sequência no passo a passo. Terminei, então, a carreira número quinze, continuo com 42 pontos baixos. Carreira dezesseis, agora, a gente vai começar a diminuir novamente. Então, na carreira número dezesseis, agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois... Marco o primeiro ponto. Três, quatro... Cinco. Nos próximos dois, então, eu vou fazer uma diminuição. E eu vou seguir nessa sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição até finalizar a carreira, ou seja, por mais cinco vezes. Assim que a minha carreira estiver finalizada, eu retorno com vocês. Finalizei, então, a carreira dezesseis, tenho agora trinta e seis pontos baixos novamente. Finalizei, então, a carreira número dezessete, agora. Então, vou iniciar a carreira dezessete fazendo dois pontos baixos. Um... E dois pontos baixos. Marco... O primeiro ponto. Na sequência, agora, nós vamos começar com as repetições. Então, nós vamos fazer uma diminuição. Então, pego uma alcinha de cada um dos próximos dois pontos. E faço meu ponto baixo, diminui um. E vou fazer, depois da diminuição, quatro pontos baixos. Um... Dois... Três... E quatro. E é essa sequência de uma diminuição e quatro pontos baixos que eu vou repetir por cinco vezes. Assim que eu repetir, que eu tiver com a quinta sequência de repetição concluída, eu retorno aqui com vocês pra gente finalizar a carreira. Terminei minhas cinco sequências de repetições. Ficaram aqui, então, ao final da carreira, quatro pontos baixos. Nos dois primeiros, eu vou pegar uma alcinha de cada e fazer a minha diminuição. Então, nos dois últimos, eu faço um ponto baixo pra cada um deles. E assim, então, eu finalizo a carreira número 17. E tenho agora, 30 pontos baixos. Vamos, então, para a carreira número 18. Na carreira número 18, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer três pontos baixos. Um... Dois... E três. Eu vou marcar aqui... Esse meu primeiro ponto. E na sequência, eu vou fazer uma diminuição. Pego uma alcinha de cada um dos próximos dois pontos. Puxo minha linha. E arremato o ponto. Fiz a diminuição. Então, essa sequência de três pontos baixos e uma diminuição, eu vou fazer por toda a carreira. Assim que a minha carreira número 18 estiver concluída, eu retorno com vocês. Finalizei, então, a carreira 18. Tenho agora, 24 pontos baixos. Vamos começar, então, a carreira número 19. A carreira 19, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Vou marcar esse primeiro ponto. Na sequência aqui, eu vou fazer, então, agora, uma diminuição. Feita a diminuição, eu vou fazer dois pontos baixos. Um... E dois. E é essa sequência de uma diminuição e dois pontos baixos, que a gente vai repetir por cinco vezes. Então, já fiz uma, eu tenho que fazer mais quatro. Assim que as cinco sequências estiverem concluídas, eu retorno com vocês pra gente finalizar essa carreira número 19. Então, fiz aqui as minhas cinco sequências de repetições de um, uma diminuição e dois pontos baixos. Ficaram aqui no final da carreira, três pontos baixos. Nos dois primeiros, eu vou pegar uma alcinha de cada... E fazer uma diminuição. E no último ponto da carreira, eu faço um ponto baixo. E assim, então, eu finalizo a carreira 19. E tenho, agora, 18 pontos baixos. Carreira número 20, agora. A carreira número 20. A sequência vai ser um ponto baixo e uma diminuição, e a gente vai repetir isso por seis vezes. Então, um ponto baixo no primeiro. Nos próximos dois... Uma diminuição. Então, marco o primeiro ponto e sigo nessa sequência por mais cinco vezes até finalizar a carreira. Vou fazer a minha aqui, assim que ela estiver concluída, eu retorno com vocês. Terminei, então, a carreira número 20. Tenho 12 pontos baixos agora. E também já coloquei enchimento aqui no corpinho do nosso personagem. E pra gente finalizar, então, essa peça, nós vamos fazer aqui, agora, a última carreira. Nessa última carreira, qual que vai ser a nossa sequência? Nós vamos fazer seis diminuições. Então, eu não vou usar o marcador aqui, só vou ir contando as diminuições que eu tô fazendo. Então, nos dois primeiros pontos. Uma alcinha de cada. Uma diminuição. Duas diminuições. Três diminuições. Três. Quatro diminuições. Cinco diminuições. E nos dois últimos pontos... Nós vamos fazer aqui a sexta diminuição. Então, eu já posso arrematar essa linha. Aqui, eu não preciso deixar um pedaço muito grande. E a gente só precisa, então, fazer o arremate desse falso anel mágico. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar essa linha que eu deixei um pedacinho, vou colocar ela na agulha de tapeçaria. E vou passar essa linha por cada uma, cada um dos seis pontos que eu fiz aqui na última carreira. Pela alcinha de fora. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou passar aqui por dentro da laçadinha do último ponto e vou arrematar, então, a minha peça. E essa sobra de linha, eu passo por dentro da peça pra esconder o meu arremate. E assim, então, eu tô com o corpo do meu personagem concluído. Essa sobra de linha, eu corto ela fora. E assim, então, a gente finalizou o corpo do Sonic. O próximo item, a próxima parte do nosso personagem que a gente vai fazer é a boca dele. Então, a boca, eu vou pegar a minha linha bege, vou fazer uma laçadinha inicial. E vou fazer agora vinte e cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Feitas as vinte e cinco correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha a partir da agulha. E a partir da segunda, eu vou começar a fazer um ponto baixo pra cada uma das correntinhas pelos dois lados da correntinha. Então, vou fazer a volta. Então, vou fazer vinte e quatro correntinhas de um lado e vinte e quatro correntinhas do outro lado. Essa vai ser a minha primeira carreira. Então, vou fazer aqui as minhas correntinhas e já meus pontos baixos nas correntinhas e já retorno com vocês. Fiz aqui, então, até agora, vinte e três correntinhas, vinte e três pontos baixos. Tenho a última correntinha. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo de um lado da correntinha. Eu vou virar aqui pra gente continuar o trabalho e vou fazer mais um ponto baixo. Então, vão ser dois aqui na última. E esse é o segundo que eu fiz, já conta a primeira correntinha da volta, é o primeiro ponto baixo da volta. Então, eu tenho que fazer vinte e quatro. Então, eu já fiz um, tenho que fazer mais vinte e três ainda até finalizar essa primeira carreira. Então, eu vou seguir fazendo os meus pontos baixos aqui. Quando eu chegar lá no finalzinho, a gente, eu retorno com vocês de novo. Vai ficando desta forma aqui. Quando a gente chega, então, aqui no final da carreira... Então, eu fiz vinte e três pontos baixos também. Parece que não tem mais onde fazer mais um, mas tem sim. Então, aqui no finalzinho, a gente faz o último, o vigésimo quarto ponto desse outro lado. Então, a gente fecha um total de quarenta e oito pontos baixos. Segunda carreira agora. Então, vamos começar a segunda carreira. Então, no primeiro ponto aqui da carreira... Um ponto baixo. E esse aqui eu vou marcar pra eu não esquecer. Onde que eu comecei. Fora esse ponto baixo, eu vou fazer mais cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz mais cinco pontos baixos. Na sequência, agora, eu vou fazer três meio pontos altos. Então, vou pegar a laçada na agulha, vou colocar no meu próximo ponto, puxo uma segunda laçada. Tô com três laçadas agora. Pego a laçada na agulha e arremato as três de uma vez só. Tá feito o meu meio ponto alto. No próximo, mais um meio ponto alto. E no próximo, o nosso terceiro meio ponto alto. Na sequência, agora, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Feitos os cinco pontos altos, nós vamos fazer novamente três meio pontos altos. Um... Dois... E três. Feitos esses três meio ponto altos, nós vamos fazer agora cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Feitos os cinco... Seis, desculpa, são seis meio pontos altos, seis pontos baixos aqui. Não são cinco. Chegando aqui no final, então, agora, eu tenho os dois pontos baixos da virada aqui. Os dois que foram feitos no mesmo ponto da base. Nesses dois pontos, nesses dois próximos pontos aqui, eu vou fazer um aumento em cada um deles. Um... E dois em um deles. Um... E dois no próximo. Feitos os dois aumentos, eu vou fazer agora sete pontos baixos. Feitos os dois aumentos, eu vou fazer agora um meio ponto alto. Fiz um meio ponto alto, vou fazer agora dois pontos altos. Um... E dois. Feitos os dois pontos altos, nós vamos fazer agora três pontos altos alongados. Como que é o ponto alto alongado? Peguei uma laçadinha na agulha, vou colocar a minha agulha e puxar a segunda laçada. Só que, em vez de tirar duas e duas que nem no ponto alto, eu vou pegar a laçada. Tiro uma, pego mais uma laçada, tiro duas. Mais uma laçada, tiro duas. Feito um ponto alto alongado. Vamos pro segundo. Peguei a laçada, tô com três na agulha. Pego uma laçada, tiro um. Mais uma laçada, tiro dois. Mais uma laçada, tiro dois. Um ponto alto alongado, tiro uma, tiro duas, tiro duas. Ponto alto alongado. Vou fazer na sequência dois pontos altos novamente. Um... E dois. Na sequência, eu vou fazer um meio ponto alto. Arremato, arremato os três de uma vez só. E depois disso, eu vou fazer seis pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. No último pontinho aqui, que é o pontinho do canto, eu vou fazer um aumento. Dois pontos no mesmo pontinho. Da base. E pra ficar igual ao outro lado, nesse primeiro ponto aqui que eu tinha feito na carreira passada, eu vou aqui e vou fazer mais um ponto baixo pra finalizar. Então, não vou fazer no meu ponto, vou fazer na correntinha que deu o primeiro ponto. Vou fazer lá embaixo, onde eu tinha feito esse ponto. E eu faço o segundo ponto baixo ali. Agora, eu vou tirar esse marcador. Eu vou pra esse próximo ponto aqui, tirei o marcador, entrei aqui no primeiro ponto da carreira anterior, e faço um ponto baixíssimo. E finalizo, então, a minha confecção aqui, tô com a boca do personagem pronta. Corto um pedaço longo de fio, que a gente vai precisar dele pra costura depois na boca. E posso... Arrematar. Então, assim, a boca do nosso personagem está concluída. Bom, então, pra gente finalizar essa aula de hoje, que já tá ficando bem extensa novamente, novamente, nós vamos ainda fazer o nariz do nosso personagem. Então, o nariz nós vamos fazer com a linha preta. Vou pegar essa linha, vou fazer um anel mágico. Feito o anel mágico, o que que eu vou fazer agora? Vou colocar na primeira carreira, então, vou colocar dentro desse anel mágico cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Feitos os cinco pontos baixos, eu fecho o anel mágico. E eu vou agora, por três carreiras, da carreira dois até a carreira quatro, fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, cada uma dessas três carreiras também vai ter cinco pontos baixos. Então, o primeiro pontinho aqui, ele é complicadinho de pegar. Então, a gente, como é pequena essa peça, não vamos usar o marcador, só vamos ir contando. A cada quatro pontos que a gente fizer, a gente tem uma carreira. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Carreira número dois está feita. É, cada quatro não, a cada cinco, né? Temos mais um aqui. Cada cinco pontos. Então, carreira dois, três e quatro. São quatro carreiras, não quatro pontos. Essas quatro carreiras, essas três carreiras vão ter cinco pontos baixos. Então, fiz cinco pontos. Minha segunda carreira está concluída. Vou tentar virar aqui já, pra ir dando formato. Então, vamos lá. Segunda carreira foi. Terceira carreira, vamos começar agora. Então, um. Dois. Três. 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 Quatro. E cinco. Carreira número três concluída. E vamos fazer ainda mais cinco pontos pra nossa última carreira. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Eu só vou aqui ainda no próximo ponto da carreira e faço um ponto baixíssimo. E com isso, o nariz do nosso personagem Sonic está concluído. Corto um pedacinho de linha pra gente poder costurar ele depois. Então, o nariz concluído. Fizemos hoje a cabeça, o corpo, a boca e o nariz. E vamos encerrar. E vamos encerrar essa aula por hoje. Na próxima aula, a gente volta fazendo os olhos e as costuras. E daí, a gente finaliza o passo a passo do Sonic na parte quatro da videoaula. Espero que vocês tenham gostado do que viram até aqui. Se gostou, curta, comenta e compartilhe. Pra mais pessoas verem essa videoaula. E aguardo vocês, então, na parte quatro e última parte do nosso passo a passo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!